Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de United, vamos falar de Ten Hag, declarações, que tá muito envolvido aí com o estilo de jogo, e eu também peguei o jogo contra o Bunemalf e comparei com o jogo da temporada passada, só pra ver se eu não tô ficando perturbado. E também vou falar do Stan, vamos falar também do Van de Beek que tá saindo, enfim, saiu hoje de manhã, que foi o vídeo Gabigol no United, que nesse vídeo era mais pra, eu botei o Gabigol ali pra chamar um pouco mais de atenção, mas naquele vídeo eu falo qual é que deveria ser o primeiro ato do Hatchcliffe na agenda de transferência, e eu falei do CapFriend2Run, que o United não pode deixar um jogador do estilo do CapFriend2Run escapar, principalmente agora que você tem o vendedor de shampoo lá assumindo a parte esportiva, não pode deixar escapar, porque o 2Run vai trazer equilíbrio pra esse meio campo do United. Aí meus amigos, eu tô gripando, de novo. Quando você compara o 2Run jogando com o McTominay, você vê a diferença, você vê a diferença. O 2Run, ó, é um jogador hoje muito mais pronto que o McTominay, que traz muito mais coisas pro campo do que o McTominay. Eu já falei, cara, é um jogador que o United não pode deixar escapar. O CapFriend2Run, acho que cairia muito bem, traria um equilíbrio, cara. Eu vi um cara falando que, cara, o United deveria ter mantido o Sabitzer. E é verdade. E é verdade. Ah, do Fred. Cara, o Fred faz falta porque é um meio campo muito liso, né, muito fofo. Mas o Sabitzer te traria mais um equilíbrio, que é o CapFriend2Run. CapFriend2Run marca e quebra a linha, progrede com a bola, sabe trabalhar bem, tem um bom passe. Eu acho o Sabitzer, o problema do Sabitzer foi lesão, o United também nos exames. Viu algumas coisas no joelho dele que não agradou muito. E esse tipo de coisa é complicado julgar. Belezinha? Mas enfim, cara. Ó, o JapStan sobre o estilo de jogo do Terrague no United. Não é o seu jeito de jogar, e eu concordo com o Stan. Não é. Até na primeira temporada. É, falou, não é como a gente conhece que o Terrague quer jogar, baseado em posse de bola. Como era o Ajax dele e tudo mais. Aí teve o Albert, que falou, BC, ele não tem os jogadores pra jogar, tá todo mundo bichado. Albert, eu concordo. É inúmero gênero e grau. Só que eu não concordo que ele tá insistindo, cara. Não tá dando certo. Procura outra forma. Acha soluções. Cara, o Terrague não é possível que ele vai insistir nessa mesma coisa contra o Liverpool. Não é possível. Não tá dando certo. O meio campo do United é desbalanceado. Esse estilo de bola longa não tá dando certo. Os caras já conhecem. Olha isso aqui contra o Bunemalf. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Isso aqui é a média. O 4, o Amarabate. O que eu falo do McTomin e do Bruno Fernandes jogando mais enfiado. Ó, McTomin e o Bruno Fernandes enfiados. O 9, o Marcial. Aí ele abre os dois pontas. O Anthony. E no caso aqui, é o 17 e o Garnasco. Olha aqui, ó. Aí vamos comparar. United 1, Aston Villa 0. Final da temporada passada. Do homem com o plano ainda. Homem com o plano ainda. 1 a 0, ó. Casemiro no meio campo. Sabitse, Eriksen, Sancho na esquerda. Bruno Fernandes e o Rashford 9. Olha isso aqui, ó. Sabitse bem próximo do Casemiro. Com o Eriksen de 10, colando aqui na esquerda aqui. Aí, ó. O... Esse caso aqui é o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes de ponta pela direita, fechando mais no meio campo, ó. Ou seja, o meio campo mais equilibrado. Que você precisa, quando você vai jogar contra um time do Naemiri. Aí o ponto pela esquerda e o Rashford 9. Olha isso aqui, cara. Aí você compara com isso aqui. Olha aí, ó a mudança. Olha o tamanho da mudança. Olha o tamanho da mudança. Não tá dando certo, cara. O United, que era muito legal de ver jogado na temporada passada. No primeiro ano do Terrague. Ganhou taça, top 3 da Premier League. É bom lembrar. O pessoal acha que não aconteceu nada no primeiro ano do Terrague. Né? Então... Mudou. Aquele time tinha transição e tinha bola longa. Quando você fica imprevisível. Você se torna um time difícil de jogar contra. Não era fácil jogar contra aquele United. O time sofria. Como fala aqui do Iraola. O Iraola falou isso. Lembra do vídeo? Eles colocam muita gente pra cima. Eles empurram a nossa última linha de 4. Mas se a gente marca alto. E consegue forçar o erro. A gente tem espaço pra jogar. E o United, ele não altera. Ele não modifica durante o jogo. E vai dando merda. E cara, eu quero acreditar como aqui, como o Stan. Que cara, ele tá jogando assim porque é os jogadores que ele tem. Mas aí chegar no momento que, cara, não tá dando certo aqui. Se eu jogar dessa maneira. Não vai ser todo jogo. Eu vou pegar o meio campo. Bagunçado como era o Chelsea. Você vai pegar agora um Liverpool. Que muito provavelmente vai vir com o Endo. Com o McAllister fechando. Com o McAllister. O McAllister tá fora. O Endo. Ou com o Arnold fechando por dentro. Muito provavelmente, eu acho que. Gravem, Bastion e Soboslai. Ou seja, todo mundo compacto. Bonitinho no meio campo. 4 no meio campo. 4 no meio campo. Aí você vai jogar. Com a Marabate. Aí o McTominick não marca ninguém. Não marca nem consulta. De próstata. Aí vai ficar. 4 contra 2. 5 contra 3. 4 contra 3. Aí você vai tomar um gap de meio campo. Você vai tomar outro gap de meio campo, amigo. O Bayern ontem jogou com o pé no freio. Claramente. Vários comentários ontem de tipo. É e tudo mais. Se o Bayern acelera. Cara, se o Bayern acelera. E joga aquele Bayern atômico que a gente conhece. Tinha sido 2-3. No mínimo. O Bayern jogou sem nenhum tipo de senso de urgência ontem. Sério. Ah, sobre também sobre o Hoiland. Cara. Ele é jovem. E ele pegou. Ele pegou uma zaga muito física ontem, cara. Kimmin já é. O Pamecano. Ele ia sofrer, velho. Mas ele é muito mais vítima do estilo. Pra mim, de verdade. Ele é muito mais vítima do estilo de jogo. Ele não é um atacante pronto, gente. Eu falei isso quando tava chegando. Você via nos jogos deles pela Atalanta. Ele não é um centroavante pronto. Não é. Ele é um projeto. Tem muito talento. Muito teto. Explosivo. Mas ele só tem 20 anos, cara. Aí pegou dois armários. Kimmin já é o Pamecano. Óbvio que ele ia pro bolso. Aí você combina isso com o estilo de jogo que não ajuda ele. É. Aí que não vai dar certo mesmo. Enfim, cara. T-Hag. Nós fizemos erros. A performance hoje foi muito boa. Não foi. Foi horrível. Nós não merecemos perder. Mas perdemos o jogo. No final, não é bom o suficiente. Aí falou aqui. Eu não olho com a campanha com arrependimento. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender com quem jogamos aqui na Champions League, né? E aceitarmos que nós jogamos algum futebol muito bom. Em partes. Contra o Galatasaray. Momentos bons. 20 minutos bons contra o Bayern de Munique. Um jogo mais ou menos contra o Copenhague. Um tempo bom lá na Dinamarca. Aí o Rashford foi expulso. Aí o jogo se perdeu. O United realmente teve momentos. Mas, cara. Não foi o suficiente, entendeu? Não foi o suficiente. Aí, ó. Aí eu preciso melhorar esse time. Eu preciso guiar eles. E os jogadores precisam ser mais responsáveis. Cara. A desilusão é o primeiro passo pra demissão. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. E esse tipo de notícia já saiu na Inglaterra. Que, tipo assim. O Terrague tem medo. De criticar esses jogadores publicamente. Aí que a confiança dos caras. E de base. Então ele tá protegendo o time. Você vê que essa declaração. Ele sabe que não jogou bem. Ele sabe que não jogou bem. Não é possível. Não é burra esse ponto. Mas eu acho que ele tá protegendo o elenco. Tá protegendo o elenco. Vamos aqui. Se fechar e tudo mais. Agora o United tem um calendário aí. Liverpool e depois. West Ham fora. Aston Villa em casa. Forest. Depois o Wigan. Depois o Tottenham. Depois o Wolverhampton. Duas vezes o Wolverhampton. Entendeu? Ele não quer criticar esses caras aí publicamente. Senão ele... E o Van der Beek tá bem avançado pra ir pro Frankfurt, né? As conversas estão aí. Vai ser um movimento de empréstimo, né? Eu acho que o Frankfurt deve pagar todo o salário dele. Talvez o Frankfurt pague um valor pro United. E o Van der Beek vai pro Frankfurt. Cara, é um time bom pra ele. Três zagueiros. O Crouch é conhecido fã do futebol do Van der Beek. E é uma pena, cara. O Van der Beek era muito talentoso no Ajax. Era um jogador útil. Muito talentoso. Mais as lesões. Inconsistência. Não ajudaram ele. E ele precisa jogar. E eu acho que ele vai ter espaço no Frankfurt. Do Top Moller. Belezinha? Van der Beek aí. Muito perto de ir para o Frankfurt. Tamo junto a nós. Valeu. Isso aqui, cara. Economizar os seis meses de salário. Abre algumas brechas pro United trazer alguém em janeiro. E aí, vamos lá.